Olá, queridos amigos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Vamos estudar agora mais um tema muito especial da Palavra de Deus. Você já ouviu falar nas parábolas contadas por Cristo? Hoje vamos estudar um pouquinho mais a respeito da parábola do Filho Pródigo. E você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Antes de começarmos o estudo, quero convidar você para se inscrever no meu canal, para você dar o seu like, ativar o sininho, para receber todas as novidades que semanalmente a gente prepara para você. Tá bem? Tome sua Bíblia, então, e eu queria convidar você agora a ler comigo alguns versos. Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, nesse estudo de hoje, eu chamaria O Discurso Inacabado. O Discurso Inacabado. E daqui a pouquinho você vai entender por quê. Cristo era o mestre do ensino. Em Lucas capítulo 15, ele conta três parábolas. A primeira, como você pode acompanhar aqui, é a parábola do ouvido é perdida. A partir do versículo 3, depois a parábola da dracma perdida e depois do filho perdido, ou do filho pródigo. A boa notícia que Lucas nos dá é que em ambas as histórias nós percebemos um final feliz. Aquilo que estava perdido foi encontrado. E isso eixa o nosso coração de esperança, porque o grande plano de Deus é que todos nós, um dia, sejamos salvos. E eu espero que eu e você sejamos alcançados por essa graça maravilhosa manifestada aqui nos ensinos de Jesus. Acompanhe comigo a partir do versículo 11, essa terceira parábola de Lucas capítulo 15. O versículo 11 diz assim, continuou. Isso nos indica de que essas três histórias foram contadas na sequência. Então Cristo diz, Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fonte. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava a ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores e meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Até aqui por enquanto. A primeira pergunta que eu queria responder com vocês hoje é, Por que Jesus contou essas três parábolas de Lucas capítulo 15? Se nós lermos os dois primeiros versos, nós encontraremos o motivo. Aqui é dito, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E no verso 2, E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Você percebe que o contexto de Lucas 15 é um contexto de crítica? Num primeiro momento, aqui está dizendo que os escribas e fariseus estão criticando Jesus porque ele come com os pecadores. Então, Jesus, ao contar essas três histórias, ele estava dando uma resposta a essa crítica que lhe era feita. Agora, não era estranho esse ato de Jesus, porque ele mesmo disse, O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Cristo veio a esse mundo para buscar o perdido. Por isso ele se misturava com os perdidos, ainda que para muitos esse fosse um tipo de contaminação. Então, as três histórias, essas três parábolas, são contadas para falar do amor de Deus pelo perdido e da forma como Cristo veio para resgatar aquilo que estava perdido. Na terceira história, que é o alvo do nosso estudo hoje, você tem um filho que, insatisfeito com a situação na casa do pai, pede ao pai a parte da herança que lhe cabia. Isso na cultura judaica era uma tremenda ofensa, porque pedir a herança com o pai em vida era a mesma coisa que desejar a morte do pai. Foi precisamente isso que esse filho fez. Desejou a morte do pai. E este pai, em algum momento, pela insistência do filho, cede e então dá nas mãos do filho a parte da herança que lhe cabia. Ele vai para uma terra distante e a Bíblia diz que ele viveu de forma dissoluta, ou seja, ele gastou dinheiro da forma como o bem entendeu. No discurso mais tarde, que vamos ver, do irmão mais velho, o irmão chega a afirmar que ele gastou o recurso com prostitutas. Viveu como o bem entendeu. Acontece que aquela terra foi acometida de uma grande fome. Um tempo de miséria chegou. E enquanto Jesus contava essa história, o que a princípio começou a criar uma revolta, um ódio no coração dos judeus com relação a esse garoto que desejou a morte do pai, quando Jesus vira uma nova página da história e diz que agora sobreveio àquela terra uma grande fome e que ele havia dissipado todos os bens, gastado tudo o que tinha, quem sabe os seus ouvintes, os judeus, tenham dito. Bem feito. Desejou a morte do pai. Pegou a herança antes da hora. Agora perdeu tudo e passa fome. Bem feito. É isso que ele merece. Você consegue imaginar a cena, os ouvintes de Cristo acompanhando esse momento, mas Cristo, como mestre do ensino, vira mais uma página da história e ele vai mais fundo ainda na história. E Jesus disse que uma vez que chegou a grande fome e o jovem havia gastado todo o seu recurso, ele encontrou apenas o alimento numa pocilga. E lá, junto com os porcos, comendo lavagem, foi o grau ou degrau mais baixo que esse garoto desceu na sua história. Quem sabe, aos olhos dos judeus, eles tenham dito, é isso mesmo que ele merece. E você sabe que os judeus, orientados pela Bíblia, inclusive, não se alimentam de carnes imundas e muito menos até tocam, por exemplo, num cadáver de um porco. E agora, eles lá, vendo esse testemunho do garoto, vendo a história desse garoto, vivendo entre os porcos, tenham, quem sabe, pensado no seu coração. Ele está recebendo tudo o que plantou. Ele merece. Mas a história não termina aí. A história não termina lá na pocilga. Jesus vira uma nova página da história e diz que, em algum momento, aquele jovem, na pocilga, comendo lavagem com os porcos, ele caiu em si. E ele pensou, os trabalhadores de meu pai, os mais humildes, têm o pão diário. E eu aqui, convivendo com esses porcos, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Agora, perceba que a cena muda. Reunindo as últimas forças, esse garoto, ele começa agora a decorar um discurso. E o discurso era claro. Ele diz aqui nos versículos que nós acabamos de ler, Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Esse foi o discurso que ele memorizou. E agora diz o versículo 20, que ele levantando-se, foi para seu pai. Ele foi. É o Espírito Santo quem trabalha no coração da pessoa, para reconhecer a necessidade que ele tem de voltar, para ele saber que, na casa do pai, é o melhor lugar para si estar. Sem dúvida, foi a ação do Espírito que trabalhou na vida desse jovem. E os elementos da parábola são claramente distintos. O pai da história representa o próprio Deus. E o filho que se perde representa esse mundo. Representa eu e você que, em algum momento, nos afastamos da casa do pai. Escolhemos viver da nossa forma. Fazer as coisas segundo os nossos pensamentos. E pode ser que eu esteja falando com alguém agora que tem vivido longe da casa do pai. escolheu trilhar caminhos dos quais se arrepende. Mas a mensagem de hoje é para você. Para que você, assim como esse jovem, permita que o Espírito convença você da necessidade de voltar para casa. Eu consigo imaginar esse jovem a cada passo que ele dava na estrada, pensando em como seria a reação do pai. E o discurso, já na ponta da língua. Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Você sabe que a palavra trabalhador aqui nesse contexto é a palavra dulos. É a mesma palavra usada para servo, para escravo. Em outros termos, ele estava pedindo na fazenda apenas um lugar como escravo, porque mesmo os escravos estavam numa situação melhor do que a que ele se encontrava agora. Agora, eu queria que você acompanhasse comigo uma outra página que Jesus virou nessa história. E Cristo diz claramente no versículo 20, Eu gosto desse verso e vou partilhar com você por que que eu gosto. Quando Jesus usa a expressão aqui, vinha ele ainda longe. Eu, na minha infância, todos os meses de janeiro, junto com meu pai, minha mãe e meus irmãos, eu morava lá em Vitória, no Espírito Santo, para ser exato, em Cariacica. E ali, nesse município, você tem uma estação ferroviária do trem que faz a linha Vitória-Minas. E a gente pegava esse trem ali em Cariacica e nós íamos para Minas Gerais para visitar os meus parentes. No mês de janeiro, férias escolares, essa era uma tradição de família. E quando nós descíamos do trem na cidade de Aymorés, já Minas Gerais, nós tomávamos um ônibus com a viagem de mais ou menos umas duas horas e então descíamos no meio de uma roça, estradas poerentas e a gente caminhava mais ou menos uma hora ainda até chegar na casa de minha irmã, que morava lá no interior de Minas Gerais. E eu me lembro que todas as vezes que nós marcávamos de ir, minha mãe escrevia cartas dizendo o dia que nós iríamos chegar. E a minha mãe ensinava para a gente algo muito interessante. Quando a gente chegava bem próximo da casa, havia a porteira e a minha mãe dizia para nós, bata a porteira com força para que eles saibam que nós estamos chegando. E nós, crianças, gostávamos de abrir a porteira até o limite dela e depois batê-la para que o barulho soasse e eles soubessem que nós estávamos chegando. Não aconteceu isso na história contada por Jesus. Nenhuma porteira foi batida, porque quando o filho era ainda um vulto na estrada, o pai já o avistou. Jesus disse que o pai o avistou quando ele ainda estava longe. Isso me leva a uma conclusão. Se o pai avistou o filho quando este ainda estava longe, é porque os olhos do pai nunca saíram da estrada. Eu consigo ver nessa história um pai que enquanto trabalha com o filho que ficou em casa e com os outros servos, consertando uma cerca da fazenda. Os olhos estão na estrada e o coração do pai diz um dia meu filho volta. Eu consigo imaginar esse pai tosqueando ovelhas ali junto com os empregados da fazenda, mas os olhos na estrada e no coração o pai dizia um dia meu filho volta. Queria dizer para você que o mesmo acontece hoje. Você pode estar vagueando longe da casa paterna, mas os olhos do pai nunca saíram da estrada, sempre olhando na sua direção e o coração do pai celeste sempre pulsando dizendo um dia meu filho volta. E quando o filho chega, quando o pai o avista, quem toma iniciativa é o pai e o pai corre, se o pai da parábola é o próprio Deus, esta é a única cena da Bíblia onde você vê Deus correndo. Quando o pai avista o filho ainda longe, é o pai quem toma iniciativa. Esse texto de Lucas 15 é o único texto na Bíblia onde afirma que Deus corre e quando Deus corre, ele corre na sua direção. Deus correu e quando o filho se viu diante do pai, ele começou a proferir aquele discurso que havia decorado. Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E nesse momento do discurso, se você olhar com bastante atenção para o texto, o pai interrompe o filho, o pai o abraça, o pai o beija, o pai manda que coloquem sandálias nos pés, anel nos dedos e prepara uma tremenda festa, uma grande recepção. O pai não está preocupado com o que fez o filho com o dinheiro, o pai não está preocupado se o filho cheira mal, se ele está usando umas roupas trapilhas, o pai não está preocupado. O pai quer o filho de volta e depois o pai vai dizer para o irmão mais velho, nós temos que celebrar porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E por que o pai usa essas expressões? Porque você é longe de Deus, longe do pai, você está perdido e você está morto. De fato, isso aconteceu no Éden, quando Adão e Eva participaram do fruto. Deus disse que se eles comessem, eles morreriam. e espiritualmente a morte é a separação do pai. Mas o pai te ama, o pai te espera e o pai anseia que você como filho da história volte para casa. Quem sabe o filho tenha ficado inconformado em não poder continuar o seu discurso, porque a parte que o pai interrompeu foi justamente o pedido que ele queria fazer para o pai. Trata-me como um dos teus escravos. Mas por que o pai impediu o filho nesse momento? Porque o pai não quer escravos na fazenda. Escravos, ele já tem muitos. Filhos, ele só tem dois. O pai não quer escravos, o pai quer filhos. E eu fico imaginando a audiência de Cristo quando Jesus contou essa nova página, quando virou mais uma página da história, quem sabe o coração deles tenha fremido de um sentimento diferente. Em saber que esse pai ama de forma incondicional, que está sempre de braços abertos para receber. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, não importa quão longe você foi na estrada da vida, não importa o quanto você se afastou do pai, os olhos do pai nunca saíram da sua direção e ele anseia com o maior desejo que pode haver nesse mundo que você volte para casa, que você se levante, que você se encontre nos braços do pai, porque é aí que nós temos a verdadeira felicidade, nos braços do pai. Eu tenho três garotos lá em casa, um deles tem quatro anos, o outro tem dois, o outro tem seis e às vezes a gente precisa como pai dar as correções necessárias, mas quando você chama atenção ou às vezes quando é necessário usar uma palmada, quando eles são repreendidos, eles abrem os braços na direção do pai e eles esperam que esse mesmo pai que corrige seja o pai que conforte, que afague, que enxugue as lágrimas. Esse pai faz isso com você e ele hoje está de braços abertos para receber você de volta. Você nunca será feliz longe de casa, longe do pai, porque nós fomos criados por ele, saímos de suas mãos e o plano da salvação é nos levar de volta. Nós fomos criados a sua imagem e semelhança e o plano da salvação é restaurar essa imagem e semelhança. A história de Lucas 15 do filho pródigo pode ser chamada a história do discurso inacabado, mas não acabou por causa do filho, acabou por causa do pai que não quer mais escravos dentro de casa. E se você olhar para o comportamento do irmão mais velho, é justamente isso que está acontecendo. Nas palavras do filho para o pai, pai, há tantos anos te sirvo e o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus irmãos. Em outras palavras, pai, há tantos anos eu sou escravo na fazenda também e o senhor nunca permitiu que eu me alegrasse. Pois é isso mesmo, ele se comportava como um escravo e não como filho. Esta é uma lição para mim e para você. Nós não podemos nos comportar como escravos. O pai não quer que a nossa roupa pareça com roupa de escravos. O pai não quer que a nossa língua, que a nossa linguagem se pareça com a linguagem dos escravos. O pai não quer que nós vivamos como escravos, mas como filhos, como filhas. E é isso que você é, um filho e uma filha de Deus. Nunca se esqueça, os olhos do pai nunca saíram de você. Por mais distante que você vagueie, longe da casa paterna, ele sempre te olha. E é só o reconhecimento desse amor que pode fazer brotar no nosso coração o desejo de voltar. E eu oro para que esse desejo nasça no teu coração e para que você escolha hoje voltar aos braços do pai. Vamos orar por isso? Pai querido, eu queria orar com esse amigo, com essa amiga que nesse exato momento me assiste. Que o teu Espírito Santo trabalhe nesse coração e que provoque o desejo de voltar a casa antes que seja tarde demais. Obrigado bom Deus porque na história nós temos um pai que ama um pai que não se esquece um pai que vigia um pai que perdoa um pai que corre um pai que beija e abraça que sintamos nesse momento o abraço do pai o perdão do pai e que nós sejamos restituídos à posição de filhos em teu reino de filhas em teu reino aceita bom Deus a nossa entrega e nos prepare a cada instante para a tua volta é a nossa oração em nome de Jesus amém de Filhas em Sp tennis